Max Verstappen venceu o campeonato de 2021 e hoje vamos ver quem são os campeões mais jovens da história da categoria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci e vamos então ao nosso top 10 pilotos mais jovens campeões lembrando que o critério utilizado aqui é para o primeiro título mundial então não tá contando o bicampeonato tricampeonato enfim pilotos aí multicampeões que porventura acabaram levando títulos em sequência. Para começar a nossa lista temos o finlandês Kimi Raikkonen que foi campeão em 2007 aos 28 anos de prêmios 0 meses e 4 dias isso mesmo Raikkonen naquela ocasião estava na Ferrari em 17 grandes prêmios venceu 6 e conquistou 12 pódios foi uma temporada marcada por um domínio muito bom da McLaren mas que a Ferrari foi comendo pelas beiradas e aí se aproveitou das brigas internas da rival Dando sequência a lista nós temos Jim Clark que foi campeão de Fórmula 1 em 1963 aos 27 anos 6 meses e 4 dias naquela temporada Clark estava na Lotus na verdade toda sua carreira foi na Lotus em 10 grandes prêmios prêmios da temporada ele acabou vencendo 7 e teve nove pódios ou seja somente uma corrida não foi para o pódio resultados muito expressivos para um piloto que tá aí na história da Fórmula 1 também e é sempre muito legal vermos aí pilotos mais antigos nessas listas porque por vezes podemos acabar esquecendo de grande parte da história da categoria. em seguida nós temos ninguém mais ninguém menos do que Jax Villeneuve o campeão mundial de 1997 para você que não se lembra Villeneuve foi campeão aos 26 anos 6 meses e 17 dias naquela temporada estava na Williams e de 17 provas acabou vencendo 7 e teve 8 pódios também foi marcado por um acidente com Schumacher em que não deu muito certo a tentativa do alemão de tirar o Villeneuve da pista e aí acabou o título indo para o canadense que também é campeão da Indy é um piloto aí que tem um currículo muito forte e hoje não dá para subestimar Jax Villeneuve logo em seguida nós temos o famoso Nick Lauda isso mesmo o ex-consultor da Mercedes que faleceu há pouco tempo nós sabemos Lauda foi campeão em 1975 aos 26 anos 6 meses e 16 dias estava correndo pela Ferrari em 14 grandes prêmios venceu 5 e conquistou 8 pódios pode parecer aí uns números bem fraquinhos mas para a época ainda mais por a circunstância da temporada acabou sendo bem forte então não dá para a gente falar que foi um título por acaso do Nick Lauda pelo contrário totalmente merecido de um piloto que fez história viria a ser tricampeão de Fórmula 1 agora nós temos o piloto que muitos conhecem muitos vão se lembrar da temporada do primeiro título que é Michael Schumacher o primeiro título de Schumacher foi em 1994 aos 25 anos 10 meses e 10 dias Schumacher ele percorria pela Benetton e em 14 grandes prêmios venceu 8 e teve 10 pódios é claro muitas pessoas vão falar que Schumacher só foi campeão porque Senna acabou morrendo mas independente disso ele foi o campeão daquela temporada também com polêmica em cima de Damon Hill o que já não era muito bom para a imagem do jovem alemão mas ainda assim seria heptacampeão mundial então não tem muito que discutir quanto à habilidade de Schumacher logo em seguida nós temos o brasileiro Emerson Fittipaldi conquistando seu primeiro título em 1972 aos 25 anos 8 meses e 29 dias o título de 72 foi pela Lotus com 12 grandes prêmios foram 5 vitórias e 8 pódios números números muito bons para um piloto que viria a ser campeão novamente só que dessa vez com a McLaren Prosseguindo temos agora Max Verstappen sim o grande campeão de 2021 já aparece na lista como quarto colocado em termos de ser o mais jovem a vencer um título o caneco foi conquistado aos 24 anos 2 meses e 12 dias a campanha de 2021 tem nada mais nada menos do que 10 vitórias em 22 corridas são 18 pódios são números muito bons e numa temporada extremamente acirrada contra Lewis Hamilton uma das melhores se não a melhor que já teve da categoria e quando digo isso estou falando tanto em pontuação de chegar na última etapa empatados como também de resolução de campeonato desde a primeira corrida até a última realmente foi de aplaudir de pé e você que acompanhou aqui os vídeos do ressaca sabe muito bem o porque está falando isso se encontraram na pista várias vezes tiveram aí as farpas extra pista realmente foi um show à parte em todos os sentidos Inaugurando o nosso pódio nós temos na terceira posição Fernando Alonso o espanhol que venceu seu primeiro título em 2005 pela Renault tinha 24 anos 1 mês e 27 dias naquela época na temporada de 2005 para quebrar a hegemonia de Schumacher em 18 provas Alonso venceu 7 e teve 15 pódios foi uma temporada muito forte mas muitos falam que a McLaren acabou entre aspas entregando o título para Renault por conta de um carro que era um pouco frágil mas ainda assim nos livros de história temos Fernando Alonso é o que interessa para o espanhol que é bicampeão e segue em busca do terceiro título vai tentar novamente em 2022 com a Alpine no novo regulamento Na segunda posição ninguém mais ninguém menos do que o líder de vitórias da Fórmula 1 o lendário Lewis Hamilton aos 23 anos 9 meses e 26 dias Hamilton estava em 2008 fazendo uma temporada fantástica mas que seria dolorosa para os brasileiros em 18 provas venceu 5 e conquistou 10 pódios a ultrapassagem mais importante da carreira de Hamilton até aquele momento foi em cima de Glock que muitos até hoje acabam culpando o coitado do Glock mas Glock não teve culpa tá gente não precisa ficar pedrejando o cara toda vez que ele vem aqui no Brasil Por último mas não menos importante na verdade primeiro colocado né por último não primeiro colocado temos o alemão Sebastian Vettel que quando conquistou seu título em 2010 tinha 23 anos 4 meses e 11 dias uma curiosidade sobre essa temporada de Vettel de 2010 é que o único momento em que ele liderou o campeonato foi justamente quando termina o grande prêmio de Abu Dhabi ele é o líder do campeonato e aí campeão mundial ele nunca tinha liderado um campeonato de Fórmula 1 até então foi bem chamativo isso na época e é bem legal de lembrar Vettel em 19 provas venceu 5 e conquistou 10 pódios foi como eu disse foi um piloto que oscilou um pouco ao longo da temporada e era uma das zebras para a última corrida Alonso Weber era os grandes favoritos para o título mas e aí você acha que alguém ainda vai bater esse recorde de Sebastian Vettel acredita em algum nome da atual geração da Fórmula 1 que pode sim vencer um título mundial tão jovem Diz aí nos comentários não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada nas curiosidades Um grande abraço valeu e falou E aí E aí E aí E aí